A profissão de desenvolvimento de software é a mais procurada do mundo hoje, e de amanhã também. Fala, Tecker! Hoje eu quero conversar com você, meu amigo e minha amiga Tecker, sobre a profissão de desenvolvedor de software. Como você pode se tornar uma pessoa desenvolvedora de software. Eu quero dar algumas dicas de como você pode iniciar seus estudos, e também algumas dicas pessoais até chegar aonde eu estou hoje. Eu comecei lá em 1990 e bolinha, e desde então eu não parei, porque programar, aprender a programar, a escovar bits, é uma arte. E você não para nem um minuto. E você começa a ver que é super divertido programar, é super divertido ver as coisas que você pensa ganhar vida. Por isso a área de programação é uma profissão atual e é também a profissão do futuro. E a minha ideia é te ajudar a iniciar, é mostrar para você como e por onde iniciar na sua grande jornada para se tornar uma pessoa desenvolvedora de software. E esse vídeo é um oferecimento da Tribe, uma escola de programação diferente, onde você só paga pelo curso após conseguir um trabalho que tenha uma remuneração mínima. E olha que legal, 100% das pessoas formadas já estão trabalhando. 100% das pessoas que se formaram na Tribe já estão no mercado, e isso ocorreu após 3 meses da formatura. Olha só que sensacional. Se você também quer fazer parte da Tribe e aprender com os melhores profissionais do mercado, clica no primeiro link aí na descrição e dá uma olhadinha em tudo o que você precisa para participar do processo seletivo. Lógica de programação. Não importa para quem você pergunte, não importa onde você pesquise, todo mundo vai dizer comece em lógica de programação. É nela que você vai entender para que serve uma variável, é nela que você vai entender funções, e é nela também que você vai saber o que é o tão falado algoritmo. Como você pode escrever o seu primeiro algoritmo e como você pode entender como ele funciona de verdade. Não importa se você quer ser o melhor programador de todos, se você não tiver uma base, se você não iniciar pela lógica de programação, lá na frente isso vai fazer uma falta enorme. Eu conheço pessoas que pularam essa etapa, foram direto para aquela coisa mais prática, ah, vou aprender PHP, vou aprender JavaScript, e não se preocuparam em ter a base. E lá na frente, eles sentiram na pele que isso faz falta demais. É a mesma coisa de você construir uma casa, não se preocupar com a base, só levantar as paredes, colocar lá um telhado mais ou menos, e na primeira chuva tudo vai para o chão. E na área de programação é igual. Aprenda a lógica de programação, tenha a base de como funciona e como trabalhar, e como definir a sua variável ou as suas primeiras variáveis. Tenha ideia e saiba de verdade o que é um algoritmo, e saiba escrever seus próprios algoritmos. Porque só assim você vai ser um verdadeiro profissional da área de programação. Programação funcional, programação orientada por objetos. Os famosos paradigmas de programação. É extremamente importante que você saiba a diferença entre eles, é extremamente importante que você saiba por que usar um e não o outro, e também tenha a base para entender as diferenças e as diversas formas de você escrever o seu código. É muito importante você entender de verdade o que é uma programação orientada por objetos. E é também importante que você saiba como funciona a programação funcional, porque só assim você vai poder escrever cada vez melhor os seus próprios códigos. É normal quem está iniciando ter várias perguntas, vários questionamentos. Mas a pergunta principal é, qual linguagem de programação iniciar os estudos? Qual linguagem de programação você deve começar a aprender? E a minha resposta é sempre a mesma. Comece pelo JavaScript ou então pelo Python, que são duas linguagens que você precisa de muito pouco para começar a usar, para começar a aprender. São linguagens extremamente amigáveis para iniciantes, e são linguagens de programação muito utilizadas. Então é interessante que você comece pelo JavaScript ou então pelo Python, e comece a entender o que você está fazendo. Porque o JavaScript e o Python, você começa a codar, começa ali a escrever seus códigos, e já começa a ver o resultado na hora. Por isso, são duas linguagens extremamente indicadas para quem está iniciando. Se você quer começar a desenvolver para o web, criar aplicações web, é extremamente importante que você conheça HTML, que não é uma linguagem de programação, que você saiba como usar o CSS, e conheça JavaScript. Com esta triade, com estas três tecnologias, você já pode iniciar a criação de aplicações web. Lógico que com o tempo você vai ter que aprender banco de dados, vai ter que também conhecer alguma outra linguagem como PHP, mas a base da web é em cima do HTML, do CSS e do JavaScript. Por isso, é extremamente importante que você conheça estas três tecnologias para poder iniciar ou até mesmo começar a criar, a desenvolver e programar aplicações web ou aplicações online. Para encerrar, eu quero dar três dicas rápidas, mas que são tão importantes quanto as anteriores. A primeira é que você deve aprender inglês. Você deve saber este idioma. Porque tudo que sai de novo, ou uma linguagem nova que é lançada, ou uma nova versão da linguagem que você trabalha, é lançada, a documentação, as informações, saem primeiro em inglês, para só depois de alguns meses, ser localizada ou traduzida para o português. Então, é essencial que você saiba inglês. Outra coisa é que você pratique. Nunca pare de praticar, porque o mundo não para, e ainda mais a área de programação. As novidades saem, surgem a cada minuto. Então, você precisa praticar, precisa estudar eternamente. Se você quer ser um bom programador, ou um programador, ou uma programadora profissional, você tem que praticar e tem que estudar sem parar. Porque isso faz parte da nossa área, e isso faz parte da nossa profissão. E por último, crie projetos pessoais. Porque quem está iniciando agora, é difícil ter ali algum projeto grande para fazer. Então, vá atrás de um amigo, vá atrás de alguém da família, veja o que eles estão precisando, e crie ali um programinha, um sisteminha, ou uma aplicação para ajudar ele. Assim, você vai aprender, vai entender melhor como é o desenvolvimento de um software, e vai ter também um pequeno portfólio com coisas que você já desenvolveu, com aplicações que você já programou. Isso vai fazer toda a diferença. E uma dica extra, é que você crie um perfil no GitHub, e suba o código das suas aplicações lá. Isso pode ser o seu currículo, isso pode ser uma forma de você demonstrar, e mostrar para o mundo, todo o seu conhecimento na área de programação. Muito bom, hein, Tecker? Se você gostou deste assunto, e quer saber mais sobre as profissões mais procuradas no mundo, eu vou deixar na descrição um link para uma pesquisa do LinkedIn. Lá eles falam sobre este assunto, falam sobre este tema. Não esqueçam também de clicar no primeiro link, para saber como participar do processo seletivo da Tribe. Esta é a sua chance de se tornar uma pessoa programadora. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E a ideia é um! E a ideia é um!